Pai, me deixou grávida aos três meses, sumiu, foi viver sua vida, como você mesmo disse, e agora aparece e diz que tem direitos, que é pai? É piada? Filhos precisam de pai e mãe, sim, mas um pai presente, um pai que cuida, que sofre, como o meu sofreu quando eu fui abandonada por você, foi o meu pai que ficou do meu lado, que me abrigou. Hã? Você precisou de cinco anos para ver que pisou na bola? Como assim não tinha certeza? Você acha que eu ia para a cama com qualquer um? Mesmo que tivesse alguma dúvida, mesmo que suspeitasse de alguma coisa, você tinha que ter certeza e não sair correndo, ser coisa de moleque. E ainda aparece e diz que tem direitos? Vai procurar justiça, porque se depender de mim, você nunca vai colocar os olhos no meu filho. Ele fala de você, é claro. É natural que uma criança na idade dele pergunte pelo pai. O que eu digo? Eu digo que o pai morreu. Toda noite, quando ele vai rezar, ele pensa em você e reza um pai nosso pela sua alma.